Tudo bem, somos Sementes de Luz, estamos aqui para falar Divinizando e Retornando à Luz na parte 3. Para muitos seres, a Terra, as mudanças planetárias, tudo isso que vem acontecendo, são vistas em um contexto diferente. Cada religião age de acordo com as filosofias empregadas em cada história criada ou distorcida por suas próprias ilusões, a fim de que se adequem à sua criação, que foram até hoje conduzidas, com o que queiram levar a mensagem de salvação. Porém, a era real da mudança chegou e trouxe consigo a verdade, que tornará todas as filosofias uma única só, a verdade divina. Hoje, a religião é o amor, ponto. O homem, em sua ignorância dos fatos históricos e revelações e situações que iam acontecendo, as pessoas que estavam no poder, eles iam fazendo com que a história criava uma situação de interesse pessoal, para que tivesse uma vida tranquila e mais confortável, com muito excesso, luxo e muito poder. Desta forma, nós, a gente vem vivendo com tudo isso, todos os seres com muitas ilusões, tudo isso foi colocado na nossa mente como aquela coisa do pecado, do erro, enfim, outras coisas. Deus castiga, sabe essas coisas que não têm nada a ver? Isso foi colocando na nossa mente e foi obstruindo toda a sensibilidade divina que cada um tinha consigo mesmo e com o caminhar evolutivo. Você pode falar assim como... ou você pode perguntar, como eu já perguntei. E por que nunca foi dito nada? Porque era o nosso momento. Nós éramos ignorantes. Eles não podiam jogar pérolas aos porcos. Só que agora, após tanto tempo, chega a era regenerativa. E essa era chega para desconstruir estas falsas ideias e crenças que foram criadas. Então, a força agora da evolução traz à tona toda a verdade da história e da essência divina que existem em nós. Através deste momento, desta fase, a divindade vai vir à tona. E nós estamos recebendo de volta o que é a nossa alma. E a nossa alma vai se manifestar, a nossa essência, para que a mesma volte a nos guiar na caminhada da luz, que nos foi dado para evoluir e nos tornarmos luz para o divino. Porque nós somos seus filhos, amados. Nós somos sua criação divina. Nós estamos em crescimento e formação. Nós somos uma família muito grande. Não só no planeta Terra, mas no cosmo e em muitas dimensões. E tudo isso está baseado no infinito amor do nosso divino, que é esse amor incondicional. Então, olha que interessante. Dentro deste processo de evolução, nós jamais seremos desamparados. Nós jamais seremos deixados à ilusão de uma vida regada ao mal, porque o mal não existe. Nós temos que começar a perceber que tudo o que acontece no planeta é para o nosso bem. É verdade. Tudo nos leva a um caminho de evolução. Todas as coisas que acontecem conosco são experiências que nós temos que viver, porque nós atraímos dentro desse degrau de evolução que nós estamos. E com, vamos dizer, a gente vai aprendendo essas experiências, nós vamos transmutando e vamos evoluindo. Então, não existe a coisa negativa. Por isso que nessa era de regeneração, nós precisamos tirar o negativo da nossa vida e começarmos a olhar sempre o lado positivo de tudo, de todos e o seu lado. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Aqui nós agradecemos a equipe do espaço, os amigos espirituais, agradecemos o povo de Oro e os amigos do espaço. Namastê, minha gente. Tchau.